Música Que foi amor? Tu tá aí me olhando? Amor, eu tava aqui pensando Pensando em que? Meu bem, 5 anos de casado Me satisfaça uma curiosidade? Tá, e o que é que você quer saber? Você já me traiu alguma vez? Oxi, que conversa é essa amor? Me responde amor, eu não vou ficar com raiva Se você me traiu, eu vou perdoar você É sério isso? Sim Tá bom, então eu vou confessar Eu te traí uma vez, mas foi uma única vez É sério? Sério amor? Sim amor, mas foi só uma vez só Foi o único que eu vi, mas depois eu nunca mais... E foi com quem? Amor, lembra da Paulinha que trabalhava comigo? Aquela secretária gostosona Pois é amor, aquele corpo ali foi todinho meu amor Realmente, ela tinha um corpão mesmo Não é uma bichona do corpão tudo assim Mas ó, foi só uma vez só, viu? Depois eu nunca mais eu quis saber dela E nunca mais se falou Nunca mais eu tive notícia dela não, viu? Eu sei Como é que tu sabe? Homem não sabe trair Eu já sabia, mas eu queria ouvir da sua boca Ah, mas você prometeu que ia me perdoar, né amor? Eu te perdoo amor Ah, que bom Amor Agora eu fiquei curioso também Já que a gente tá nesse papo assim, né? Sendo bem sincero um com o outro Então eu quero saber também Nesse tempo aí que a gente tá casado também Tu já me traiu? Amor, deixa essa história pra lá Não, amor A gente não tá aqui agora conversando e tudo, né? Eu quero saber se você já me traiu alguma vez Porque, assim, se você me perdoou Se por acaso você me traiu alguma vez Que eu acho difícil e tudo Mas eu vou te perdoar também, né? Porque ele tá aqui pra se perdoar Você não me perdoou, não foi? Então, se por acaso isso acontecer Eu também vou te perdoar, amor Você me perdoa mesmo? Claro, amor Claro que eu vou te perdoar Vai, me fala aí Você já me traiu alguma vez? Eu te trai uma única vez Ah, foi? E me conta aí com... Com quem foi? Quando eu descobri que você me traiu com a secretária gostosona No mesmo dia eu fui lá no corpo de bombeiro E te coloquei chifres Eita, amor Tu... Tu foi lá e botou um chifre em mim com o bombeiro? Com ou não? Com o corpo todo Sabe de nada, inocente Eita, maninha Let's go Tu já me traiu? Eu não sei não, esqueci Lembra da Paulinha que trabalhava comigo? Aquela secretária... Tu já me traiu alguma vez? Amor, deixa eu ir Gravando